E aí minhas pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem, tudo maravilhoso com vocês aí, tá? Aqui Robertão do canal EducaMedia trazendo mais um vídeo bem meia boca para vocês aí, para ajudar você que quer comprar sua cadeira game, tá bom? E mostrar para você uma dica aí, tá bom? Exatamente em 8 de maio de 2020, aqui nessa mesma sala, eu fiz um vídeo de montagem desta cadeira aqui, tá bom? Uma cadeira muito, muito top, cara, tá? É uma Thunder X3. Esse dia eu estava montando a cadeira da minha irmã, que também é uma cadeira boa, e ela falou assim, Beto, por que você não faz um vídeo review daquela tua cadeira, pô, já faz mais de dois anos, né, que você tem, que você já tem? Aí eu falei assim, meu, caramba, Dani, eu acho que eu tenho essa cadeira há mais de três anos, cara. Então, hoje é 4 de novembro de 2023, então hoje dá em média aí, cara, três anos e meio que eu estou utilizando essa cadeira aqui, cara. E só tem uma coisinha nela aqui que vocês vão verificar que não está 100%, né? E até porque, cara, três anos e meio é muito tempo, né, cara? E só ontem eu fiquei sentado nela seis horas e meia jogando Counter Strike aí, fazendo live aí com os amiguinhos que eu conheci lá, e porra, a cadeira muito top, tá, cara? Então ela está perfeita, vou mostrar para vocês aí só a parte do assento dela, né, que você senta, aí com o tempo a espuma, acho que até uma espuma de muita qualidade, se você usa muito, dependendo também do seu peso corporal, mano, com o tempo ela vai dar uma laciada aí, ela vai perder aquela força, né, a força que ela tem, né, de, vamos supor, você senta, ela baixa, depois ela sobe de novo, não estou lembrando os termos agora para falar para vocês, tá? Mas a cadeira é essa aqui, ó, tá bom? É a Thunder X3, eu vou aproveitar que eu estou nessa posição, já vou mostrar para vocês aqui, ó, Puxando essa alavanquinha aqui, ó, você puxa, você vai deitando ela aqui, ó, olha só, ela deita todinha aqui, ó, tá? E olha só, cara, você pode levantar o pé, que ela aparentemente não cai aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, você baixa os pés aqui, ó, e ela não cai, tá bom? É uma cadeira muito segura, tá bom? Beleza? Então, aí você vem aqui, ó, você puxa a alavanca e vem subindo ela de novo, porque ela tem uma mola aqui dentro, e se você deixar ela correr muito forte, pode ser que quebre alguma coisinha aqui, e com certeza as engrenagens dela vão ficando mais fracas aí, porque vai comendo os dentinhos da engrenagem, tá bom? Então é isso aqui, agora eu vou mudar o foco aí e vou mostrar para vocês aqui, ela parte a parte aqui, para você tomar conhecimento e verificar como é que está o estado dela, beleza? Começando aqui por cima, ó, vocês podem ver, cara, que ela está em perfeito estado, cara, essa parte de plástico aqui não soltou nada, tá? Essa parte aqui também não, toda a parte de costura dela aqui, ó, do encosto está perfeita, tá? Você pode ver, não tem nada, uma linha solta, não tem nada. Essa almofadinha dela aqui, ó, como a gente encosta muito, também é óbvio que com o tempo ela vai dando uma diminuída na densidade dela, né? A densidade vai diminuindo e você vê que fica mais ou menos o formato das costas, ó. E para você ver que eu não estou mentindo, que eu uso muito, cara, olha como é que está isso aqui, ó. Tá? Você pode ver que está enrugadinho aqui, que é de tanto a gente ficar sentadinho nela aí, tá ok? Vamos mostrar para vocês aqui a parte do assento também, cara, ó, está perfeito, cara, perfeito, tá? Aqui também, ó, olha só como é que está, vocês podem ver que está enrugadinho aqui, ó, da gente ficar muito sentado, tá? Então aqui, ó, onde a gente, o popozinho, o bumbum fica aqui, né? Então, a densidade, ó, está vendo? Ela ainda tem uma densidade, né? Mas, cara, se você ficar muito tempo sentado aqui, ela encolhe aqui, tá? E aqui na frente ela está gordinha ainda, né? Ela está mais fofinha aqui ao meio das pernas, né? Então fica meio que um carocinho aqui, normal, tá? Olha aqui desse lado também. Tem um pouquinho de poeira aqui que faz um tempinho que eu não dou uma limpadinha, tá? Mas é isso aqui, ela está top, tá? O que eu não curti muito nela aqui são essas laterais. Ela é legal porque ela te mantém posicionado direitinho, tá bom? Suas pernas para frente e tal. Só que a outra cadeira que eu tinha, ela não tinha isso aqui e ela era mais larga. Então eu costumava cruzar as pernas aqui em cima, né? Para dar uma modificada, né? Porque você fica muito tempo sentado, você quer modificar, você sentar de lado e tal, tá? Aqui desse lado aqui, ó, tem um encosto de braço, tá? Ele também está perfeito aqui, ó. Ó, você puxa aqui, puxou, ele sobe. Está firme, está fixo. Aí você puxa aqui e desce. Legal, aqui tem uma borrachinha, que é uma borrachinha de acabamento aqui também. Ela está perfeita, não ressecou, está top. Aqui a gente tem a parte que liga o assento ao encosto. Ó, aqui a parte da alavanca que vocês viram, né? Está perfeita, você puxou, ó. Você puxa aqui, ela vem legalzinho, tá? Aqui a alavanca para você estar subindo ela aqui, ó. Também o pistão dela está top, está perfeito, tá? Vindo aqui para essa lateral. Mesma coisa aqui, ó. Você puxa a alavanquinha, ele sobe e ele faz esse movimento aqui, tá? Se você quiser deixar ele aberto ou assim. Puxou de novo, ele vem e desce. Aqui também a borrachinha, ó. Está perfeita, está não ressecada. Aqui é a parte de junção. Aqui na parte de trás, ó. Você vai ver também, hein? Que olha só, cara. A costura perfeita. Ela tem um zíper aqui, ó. Que é para você fazer a troca aqui, para você tirar, limpar, fazer alguma coisinha, algum reparo nela. As partes de plástico aqui também, ó. Pode ver que está tudo perfeito. Agora aqui é o seguinte, ó. O elástico, tá? Esse elástico é o que segura o encosto das costas ali, tá? É natural que o elástico, com o passar do tempo, ainda mais três anos, ele vá laciando e perca aquela liga, tá? Então o que eu fiz? Eu dei um nó nesse lado, dei um nó desse lado, que é para poder manter o encosto lá em cima, porque ele estava abaixando muito, tá? Olha só aqui a parte de baixo dela também. Tudo perfeitinho, costura, tudo chique, tudo joia, tá? Olha só. Agora aqui os pezinhos, ó. Todos os pezinhos estão bons, tá? Todos eles estão girando normalmente. Ali atrás está a minha arminha de arsoft, que amanhã a gente vai jogar em São Paulo. Aqui é a parte de pistão dela, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então essa aqui é a parte de baixo dela, que também está em perfeito estado. Está tudo tranquilo, tudo certinho, tá bom? Então eu queria mostrar para vocês aí, pessoal, como é que está hoje em 2023 a cadeira Gamer Thunder 13. Vocês podem ver que ela está perfeita, em perfeito estado aí, tá bom? Para o tempo que ela tem de uso, tá? Tem cadeiras aí que, pô, com um ano de uso já estariam acabadas aí. Tranquilão? Valeu, vídeo rápido aí só para mostrar para vocês, hein? Abraço, Deus abençoe e excelente final de semana com a paz de Deus.